Agora, Joel, nós vamos conversar um pouco aqui com o delegado Matheus Anatta, que é o superintendente de operações da Secretaria de Segurança. A polícia anunciou hoje pela manhã o resultado desse processo de investigação que foi deflagrado a respeito da blogueira Sâmia Silva hoje pela manhã. E a grande surpresa também foi que, de certa forma, o delegado Matheus Anatta, a polícia conseguiu encontrar em alguns celulares dos investigados, inclusive fotos do delegado Matheus Anatta, assim como a esposa dele também. Delegado, boa tarde para o senhor. A polícia já concluiu qual seria o objetivo desses elementos, inclusive com fotos pessoais do senhor e da sua esposa? Boa tarde, Joel, e a todas as pessoas que estão nos assistindo. A Draco vai aprofundar as investigações para verificar em que contexto essas fotos estavam salvas no celular de um dos investigados, para, posteriormente, nós tirarmos as conclusões necessárias. No entanto, eu estou bem tranquilo com relação a essas fotos, pois quem está na gestão, trabalhando com a segurança pública, está mais exposto, tendo em vista que todo dia está participando de operações, está presidindo investigação. Essas fotos não me intimidam, não fazem eu recuar, bem pelo contrário, só me dão mais força para eu dar continuidade às investigações, cumprir mandados de prisão e deflagrar novas operações com os colegas da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Tem algum tipo de reforço? Você muda alguma coisa nos seus hábitos a partir de então? Eu acho que nós que estamos na segurança pública sempre temos que mudar a nossa rotina, os nossos hábitos, pois estamos investigando pessoas de alta periculosidade e minha rotina vai ser alterada, como sempre eu faço essa alteração. Delegado, falamos há pouco então da operação Jogo Sujo, a Secretaria de Segurança divulgou também os responsáveis pela execução da blogueira Saminha, e o que é que tem ainda para esse início de ano, essas operações então? Nós vamos dar continuidade ao projeto de celular, afinal o Piauí foi pioneiro nesse projeto, várias secretarias nos procuraram para entender um pouco da dinâmica desse projeto, a Secretaria de Segurança Pública de Rondônia está vindo no mês de janeiro aqui para o Piauí para verificar como funcionam as intimações em massa e a dinâmica desse projeto, iremos também dar continuidade no trabalho de investigação das organizações criminosas, das facções que é feito pelo Draco, e também focar no projeto de veículos com o intuito de diminuir o número de roubo e furto de veículos aqui no estado do Piauí, principalmente de motocicleta. Então, licença um pouquinho o delegado Matheus Anatta, vamos ao estúdio do Jornal do Piauí, ter mais um questionamento. Joelson Jordani. Bom, eu queria saber, Bartolomeu, se é a primeira vez que o delegado passa por uma situação como essa, de ser supostamente ter uma trama eventual aí, não confirmada em torno da vida dele. Ok, então, Joelson quer saber, então, delegado, se é a primeira vez que o senhor passa por uma situação como essa, ter o nome do senhor e dos familiares ligados às facções criminosas, inclusive com fotos dos celulares? Quem está na, que nem eu falei, quem está trabalhando com segurança pública, né, e está exposto, tem suas fotos printadas nos celulares dos investigados, já vi em outras situações, e, que nem eu falei, isso é normal em quem está nessa área. Delegado, para finalizar, a resposta às facções criminosas, pelo diagrama que foi montado aí nos executores, das participações da morte da Saminha, deu para concluir que tem uma participação forte das facções. A polícia está no rumo certo para 2024. O que é que a polícia pretende empreender para conseguir, então, desestruturar essas facções, delegado? Voltando ao caso da Saminha, ele está praticamente concluído, a DHPP, delegada Natália, vai apresentar o relatório final com todos os esclarecimentos, e nós vamos reforçar as investigações com relação às organizações criminosas, pois esse tipo de investigação é uma das metas, um dos projetos do nosso governador Rafael, e também do nosso secretário de Segurança Pública, Chico Lucas. Vamos mais uma vez, delegado, ao estúdio do Jornal do Piauí, João Elson Jordani. João Elson. Delegado, a quem vai caber a investigação em torno dessa possível possibilidade de trama em relação à vida do senhor? Uma investigação vai estar apurando exclusivamente isso? É confirmado esse fato, já ou não? Delegado, o João Elson quer saber como é que vai ficar a investigação em torno dessa provável ameaça que o senhor está sofrendo através das facções, pelas fotos, se vai ter uma investigação específica voltada, então, para esse acontecimento, delegado? Como de praxe, a DRAC ficar com essa investigação vai aprofundar e fazer a extração do celular da pessoa que foi presa ontem, para verificar em que contexto fático essas minhas fotos da minha esposa estavam salvas. Então, quem vai ficar com essa investigação é a própria Delegacia Especializada de Organizações Criminosas. Então, muito obrigado. Delegado Matheus Anata, superintendente de operações, Sou a Elson Jordani, aqui da Secretaria de Estado da Segurança. Hoje foi um dia bastante movimentado, inclusive com a presença aqui do secretário Chico Lucas. O secretário estava até recentemente de férias, mas já voltou, então, ao patente, com a presença também de outros delegados, o João Elson. E só para concluir, o delegado Humberto Macro informa que a operação Jogo SUS não foi concluída hoje, não. Ela vai, inclusive, permanecer um trabalho todo focado, então, neste tipo de irregularidade que aconteceu através do Influência Ítalo Bruno. Volto com você, Joelson Jordani. Obrigado, Bartolomeu. Obrigado pelas informações, trazendo os detalhes desse caso. É evidentemente que a polícia enfrenta o crime e enfrenta as consequências de enfrentar o crime. Eu sei que os delegados, os policiais, os investigadores, agentes e tudo, são heróis. Até por isso, eles fazem essa jornada de luta, de sacrifício, sacrifício da própria vida pessoal, da sua vida social, por exemplo, para enfrentar o crime. É o propósito de existência deles. E eles até meio que naturalizam as coisas, às vezes. Mas dá a nós uma ideia de como não é simples o dever da segurança pública no Brasil de combater esse negócio de facção criminosa. É um desafio e é um desafio nacional. E é preciso que seja encarado cada vez mais, gente. Eu vejo pouco a União, o Brasil, a Federação, junto a combater o tráfico. É muito para a polícia dos estados, uma organização que é federal. Vamos ver como é que pode se enfrentar cada vez melhor os criminosos organizados nessas tais facções.